Salve galerinha, voltei aqui no canal, estamos agora no nosso terceiro jogo da nossa gameplay de Age of Mythology, vamos seguindo aí para a próxima missão, tá? Rasgando a superfície, onde realmente agora o negócio vai começar, a bicha vai começar a pegar, né? Vamos ver o que a gente encontra nessa missão. Ela encontrou com a Gamennon, né? Isso. Ei, Agamemnon. Ajax, eu estou surpreso de ver você ainda desenhando a luz. Esses pão trojanos continuam desenhando, meu amigo. Bom de ver você novamente. Por que você estava assustado para ser enviado tão longe de casa? Bem, alguém teve que vir e ajudar você a colocar um endo nisso. A Helen está levada por trás de suas paredes, e nós tivemos um pouco de sorte que se rompe. Nós estamos a mudar isso. Você chegou em tempo para o nosso final empurro, Orkantos. Seja o mannishaw, você pode fazer seu campo para o oeste, mas seja cuidadoso. Por exemplo, os trojanos tinham alguns batedores naquela área. Quando você estiver, pergunte como precisaremos de nosso ataque. Então ele pede para a gente fazer o acampamento ali ao leste, né? Então vamos lá. Vamos seguindo aqui. Vamos logo atacando aqui, que a gente tem que atacar. Alguma informação aqui, o mais rápido possível. O que é que a gente tem aqui para dominar? Enfim, era só isso, né? Perfeito, construindo o centro da cidade. Bora, trabalha, essas vagabundos. Não fazem nada. Pronto, eu já vou construindo aqui, na praia. Sempre essa é uma estratégia muito boa, construindo já uma doca. Porque aí você já... É, pega já os recursos que tem aqui na praia, tá? Em relação a peixe, esse tipo de coisa. Então é bastante recomendado vocês façam isso, tá? Esses navios estão vindo dos portos troianos. Esses arboros estão suplementando a cidade. Temos que destruí-los. Temos que destruí-los. Destruir as duas docas de troia. No caso, é... Temos que destruí-los também um templo, né? Um templo para poder já avançar a nova era. Enquanto isso, eu vou construir também aqui... Aqui, armazém para pegar madeira. E vamos lá, né? Construí sete aldeões para a gente botar o negócio para andar. Enquanto isso, eu vou fazendo um de pesca aqui. Já ajuda. E a missão é trabalhar isso aqui, né? Então vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos ter que trabalhar bastante aqui. Tem a galera aqui do barco. Esses barcos são bem chatinhos. Vou fazer uma... Uma tropa de barco por enquanto. Enquanto isso, eu vou fechando aqui logo. De muros. Eu gosto muito de fechar... As entradas. Ele é muito bom. Depois que ele fez o tempo, a gente tem que pegar... Avançar. Vamos avançar logo para a próxima era, né? Novamente, eu falei para vocês que eu gosto do Ciclop. E a gente vai precisar de muita madeira, né? Então... Vou logo avançar aqui também, ó. Adelante, coleta madeira mais rápido. E carrega ouro mais rápido. Perfeito. Enquanto isso, eu vou deixar eles pegando lá a madeira. É, show de bola. Vamos avançando aqui um pouco, né? Fazer a porta aqui. E vou fechar aqui também, ó. Nosso cais aqui tem que esperar construir. Né? Para a gente poder avançar. Vamos sair do lado de dentro, Jumete. Enquanto isso, as cabrinhas ali estão servindo de alimento. Eita, que agora essa missão é legal. Eu lembro um pouco. Vou pegar muita madeira, sabe? Porque... Porque a gente tem que destruir... Esses portos, né? Então a gente vai de barco. Se eu andar um pouco mais, eu vou chegar lá, ó. Eu não quero fazer isso agora. Eu quero avançar. Tá em 50%. O Tuxa vou fazer no herói. Aqui eu já avancei, né? Vou fazer a porta aqui também. Perfeito. Vou fazer aqui uma torre. Para garantir que ninguém me ataque. Cadê? Não posso fazer torre ainda. Vou fazer aqui para carregar a comida. Avançamos na nova era. A primeira coisa que eu vou fazer... É um tri-reme. Fazer vários tri-remes para ficar mais forte, né? E a gente conseguir derrotar esses carinhas aí. Ela acionou a pedra e o local será coletada. Acionou a pedra aqui para atrair animais, né? Já já eu coloco isso aí. Vamos basculhar um pouco mais aqui a área. Ali eu já chego muito perto deles Até o momento está tranquilo Não vou focar em soldados agora A área aqui é tranquila Tem muita coisa, tem mistério Se eu for aqui vai ter as muralhas e tudo Mas a gente não vai focar nisso Vamos deixar nosso barquinho para lá Para ver o que tem E vou construir mais dois, três triheme Só para mostrar quem é aqui E ali está passando demais madeira Nosso cíclope já pode ser invocado Já Vamos construir umas casas Preciso de umas casas Então vou tirar uma pessoa do ouro A gente tem muito ouro já Malista Esto Vulo me Lege Vulo me Vamos lá O que está perto Preciso de umas casas para poder avançar Opa, chegou lá O que eu vou fazer agora? Vou mudar ele lá para o outro lado Alguém me atacando Oh, eu tenho até pena Não sei o que vai atacar esse indivíduo Malista Vulo me Eles já rodearam Chegaram aqui Vê que não tem como entrar Mandar mesmo de cara Com quem? Vamos com o Ajax Malista Prostagma Malista Fazer logo o máximo de casa Para ficar livre E logo após isso Eu vou atacar com tudo Pronto, perfeito Vamos selecionar nos aldeões É bom por causa disso? Para não atrapalhar a minha Vai carregar a Jumet Tirar uma pessoa do ouro Para começar a fazer agora Nossas Nossas infantarias Nosso ciclo Vai se juntar A nós Vou fazer outro ciclo Prostagma Malista Ne Malista Tritóquio Pronto, isso Vamos carregar madeira Já temos os nossos barcos Vamos atacar Vou atacar logo Para os dois Os dois lados Prostagma Vritomos Prostagma Malista Eles têm muito É bom que aqui Eu consigo ajudar Com meus Meus arqueiros Fazer mais alguns arqueiros Se concentrar Para chegar ali Pronto, isso é bom que eles já ajudam Bem que eu vou ficar muito indefeso Se eu for avançando Mas é um risco que se paga E vamos a isso aí Estou avançando Por esse lado Próximo Pronto, eu vou separando Aqui já a minha topa Para atacar aquele lado Vou colocar Todo mundo Para nascer lá na frente Fiz a cavalaria Também aqui Agora vamos atacar Deixa o resto do pessoal chegar Eu começo o ataque Tá chegando mais gente Tá chegando Vamos fazer o arsenal O armaria Vamos atacar Vamos atacar Ataca esse barquinho inútil Faz formação Ataquem à vontade aí Enquanto isso Eles vão vir Vão vir para cá Rudear Dá rodear se você encontrar Com quem Vão vir para cá E aí Eu já consegui Entre o mistério aqui mais Fazer aqui só a plantação Para o pessoal que estava São três, não são quatro Vou aumentar aqui a defesa deles Olha só os guerreirinhos aqui Enquanto isso Ainda bem que eles me viram Senão eles vão atacar a minha base Eu estava sem nem isso Enquanto isso Vocês vêm atacar aqui Já está batando Pronto Já destruímos o primeiro Lege Esto Vulo me Vulo me Malista Metalers Bom trabalho! Com os doques de Trojanos destruídos, a armada de Agamemnon pode atender! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O jogo é muito bom! Vou fazer agora, vou simplesmente atacar essa outra base! Essa outra base, se não me engano, um pouco mais forte, eu me recordo! Mas com essa tropa que eu recebi aqui do Agamemnon, já dá pra gente conseguir atacar lá, mas com mais tranquilidade! Vou aumentar aqui um pouco mais meu arsenal, pelo menos a nível 1 aqui! Estou precisando muito de mais comida! Vou fazer aqui, e aumentar aqui a coleta a comida mais rapidamente! Pronto, já aumenta aí o nível de comida, né? E aqui eu vou deixar como defesa, já pronto pra atacar! Cadê os nossos navios? Tenho só 4! Mas 4 é suficiente, só pra avançar! Vamos lá! Vamos deixar aqui já! Tudo avançou a Era Heróica de Afrodite! Pro fantasy! Pressure kyp, kuvulou me! Pressure kyp! Pressure kyp, kuvulou me! Pressure kyp, kuvulou me! Pressure kyp! Pressure kypą u Chanhoj! Ai que ele consegue atacar! O ou! Pressure kyp, kuvulou me! Pressure kyp! Opa! Vamos atacar essa carinha aqui! Enquanto isso Não fiz nada da cavalaria Vou aumentando aqui o que eu posso Vamos avançando aqui Vamos juntar agora Tem uma base aqui em cima Mas eu não vou avançar mais que isso Vamos destruir esses carinhas que vão aparecer aqui Que estão vindo lá de cima Enquanto isso eu vou aumentando aqui Nosso poder de ataque, nosso arsenal Fazendo o upgrade das armas Quebramos o navio agora Vamos avançar, nós temos 4 barcos Não tão fortes quanto Eu vou deixar aqui a cavalaria pronta O que é isso velho? Não, volta Meu Deus, não é pra atacar isso Vamos sair do nível de poder de fogo deles Vamos atacar Estão atacando os arqueiros Os arqueiros têm que correr Meu Deus, corre Não é pra atacar eles Meu Deus É sério que eu vou ter que brigar com eles? Vou pegar por trás aqui Vou pegar por trás aqui Chega de madeira Precisa de carne Tá bom, chega Vamos avançar agora com as nossas catapultas Acho que eu tenho o suficiente pra ganhar Vamos ganhar logo, né? Vou até salvar o jogo Por via das dúvidas Vamos lá Chamei as catapultas Ela tava atacando aqui Catapulta é bom por causa disso Tem uma Uma visão do jogo muito grande Consegue atacar de muito longe Eita, começam muito lentas Olha, tem dois Dois relíquias, né? Armadura de Aquiles Vocês pegam essas armaduras E essas relíquias E trazem pro templo, né? É, ainda lembra Traz pro templo Então a partir daí É, você tem poderes Dá alguns benefícios, né? É muito bom Enquanto isso ali Vou até avançar pra última fase de Dionísio e o Afrodite Vou escolher Afrodite Eu gosto muito desse leão de Neymé Enquanto isso A gente vai começar o nosso ataque A gente tem três, cara Olha mesmo Olha isso, velho O que é que eu vou fazer aqui? Vou sempre jogar com as catapultas Só pra quebrar aqui o O cerco Eles quebram que eles nem venham Depois é só Atacar Derrubei Tô quase acabando já, hein? São mais alguns tiros Pronto, agora cai Esses colos são muito fortes Apenas que só tem isso Vamos jogar pesticida aqui, né? Não, todo mundo pro ataque Não, velho Taca esse gigante, meu Deus do céu Taca quem der Colosso Esses caras se regeneram Eu já ouvi um vídeo Eles comem Comem mina de ouro A mina de ouro Eles conseguem comer E a partir daí Queixamos animais, né? Mas eu consegui Demorei um pouquinho, né, pessoal? Mas conseguimos aí Derreter Esses piratas Tu vai perder um centro da cidade Tem que ter que derrotar Uma docagem, né? Lender E te escolhi E acabou o jogo Você é vitorioso É, foi um pouco trabalhoso Só no início mesmo Pra você coletar uns poucos De recursos E depois prosseguir O vídeo foi esse daí, pessoal Vou ficando por aqui Tá mais uma missão concluída Missão número 3 E deixem o like Se inscrevam no canal Que eu vou estar trazendo Mais outra jornada aí De Game Orange of Mythology Entre outros jogos De defender a torre estratégia Eu vou estar trazendo também Embaixo vocês comentarem aí Valeu Forte abraço E fui!